Melhores notebooks para trabalhar e estudar por até 3 mil reais. É isso que eu quero mostrar para você no vídeo de hoje, então bora lá. Se você quiser notebooks por menos de 2 mil reais, eu recomendo você ver o vídeo específico que eu fiz sobre isso. Então nesse vídeo eu vou trazer de 2 mil a 3 mil reais. Então vamos aqui começar e lembrando que todos os notebooks vai ter link na descrição para assim você adquirir sem erro dos modelos que eu estarei mencionando aqui. Então eu quero aqui começar te mostrando esse notebook da Lenovo, que é o IDAPED 3i, mas esse é o código dele. E o que é legal dele é que nós temos aqui um SSD de 256 GB. Ele não é o melhor da lista, mas ele é um dos para você mais ficar de olho, principalmente na faixa de preço. E além disso, nós temos aqui presente também o Intel Core i5 da 11ª geração. Então você acaba tendo um desempenho legal, um espaço interessante, se a gente levar em consideração a faixa de preço dele. E não somente isso, nós temos aqui também uma tela de 15,6 polegadas, conforme mostra aqui em cima. E nós temos 8 GB de memória RAM. É uma memória RAM com DDR4, que traz até a possibilidade de upgrade para você colocar um total de 24 GB de memória RAM. Então você consegue ainda colocar mais potência em relação ao desempenho. Se você faz algum tipo de trabalho ou algum tipo de estudo que exija mais do seu notebook, você consegue fazer esse upgrade deixando um notebook bem bacana. Nós temos aqui um teclado numérico, então você consegue fazer o uso dele para os seus trabalhos. Então é algo bem bacana também, facilita bastante o dia a dia. E o preço à vista, 2.752. Já se você comprar parcelado, muda um pouquinho, mas não ultrapassa o R$3.000. E os notebooks da Lenovo realmente estão vindo com uma boa qualidade se a gente leva em consideração o preço e os componentes aqui presentes. Só um detalhe aqui que eu não recomendo ele para quem for querer utilizar para edição de vídeos e fotos, imagens. Por quê? Porque a qualidade da imagem dessa tela não é das melhores. Nós estamos aqui falando da tela do tipo TN, que ela traz um pouco de distorção quando a gente muda um pouco o ângulo, dependendo do ângulo em que você vai ver o notebook, ele não vai trazer a mesma qualidade quando você olha realmente para a frente dele. Então é um detalhe muito importante que eu sei que a maioria não te passa isso, mas aqui eu realmente trago a verdade para você. Até te convido a fazer parte da família se inscrevendo no canal, deixando o sininho de notificação ativado, porque assim você consegue fazer uma compra inteligente e depois não se arrepender de gastar o seu suado dinheiro em um produto que você não gostou tanto, tá bom? Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Então vamos aqui ver o próximo notebook, que é esse aqui da Asus, o Asus X515JA, com esse final aqui de código. E o motivo de eu trazer ele é porque da lista ele acaba sendo o notebook mais barato, mas também tem que levar em consideração alguns pontos que você, se não se atentar, possa se arrepender a compra. Por quê? Nós temos aqui um notebook, que também já vem com Windows 11, nós temos aqui não um Intel i5, mas temos um Intel i3, que vai fazer um trabalho aceitável, levando em consideração o preço do notebook e os componentes aqui presentes. Temos 4 GB de RAM e 128 GB de SSD. E esse é o ponto para você ficar de olho, porque esse notebook aqui, ele vai ser mais interessante caso você não necessite trabalhar com dados ou estudos que tenha que ficar fazendo muito armazenamento interno. Mas se você trabalha com mais trabalho em nuvem, com documentos em nuvem, aí maravilha, você vai poder utilizar ele bem, porque 128 GB é um espaço realmente bem limitado e se você quiser guardar coisa, não vai dar muito certo. Realmente esse notebook é baratinho, mas tem esses detalhes para você ficar aí de olho. E o próximo que eu recomendo é esse notebook da ASUS, o VivoBuck X515, com esse final aqui. E qual é um dos maiores motivos de eu recomendar ele? É devido ao seu armazenamento, porque nós temos aqui 512 GB de SSD, a tela acaba sendo a mesma coisa, 15,6, não é uma tela de uma boa qualidade, embora seja que uma tela for água ad, tenha esse lance do problema do tipo de tela, que é uma tela TN, vai trazer um pouco de distorção, dependendo do ângulo em que você veja a imagem, mas o SSD dele é bem grande, a velocidade da memória não é tão grande coisa assim, é o aceitável, 2400 MHz. Temos aqui também já 8 GB de memória RAM, é uma memória RAM de DR4, então é um notebook para você ficar de olho, mas eu indicaria mais ele para quem necessita de espaço, quem precisa de mais espaço, ele acaba sendo uma opção melhor que o da Lenovo IDAPEG3, mas em desempenho eu ainda indicaria mais você pegar o Lenovo do que você pegar o ASUS. O ASUS parece que eles são a mesma coisa entre um e o outro, mas não é. Mesmo que ele tenha o i5, esse i5 é inferior ao modelo da Lenovo, porque aqui nós temos o da 11ª geração e aqui na ASUS nós temos a 10ª geração. Mas ele também vem com o teclado numérico, temos essa foto de 15,6 polegadas, o design é algo muito específico, cada um tem que decidir qual acha mais bonito e assim decidir qual achou realmente mais atraente para poder adquirir, mas nesses pontos saiba que a ASUS tem essa sua vantagem em espaço, enquanto a Lenovo ela ganha um pouco mais em relação ao desempenho. Dá para você trabalhar de boa para a programação mesmo, tranquilamente, para trabalhos do dia a dia home office, dá para você utilizar seu Excel, o Word, ver filme se quiser nele e estudar à vontade e ter aí a possibilidade de ter um notebook com 512 GB de SSD para o armazenamento interno. Agora o próximo que eu quero aqui te indicar é um outro também modelo da Lenovo, é também um modelo da IdeaPad 3, é por isso que é sempre bom você olhar os links que estão na descrição para você adquirir aquele em específico ao qual estou falando. E o modelo que eu falo agora desse IdeaPad 3 é com esse código aqui. E qual é o motivo de eu trazer ele? Perceba que ele até está um pouquinho acima dos R$3.000, mas é bem pouco mesmo, e é por isso até que eu estou indicando ainda nesse vídeo. Ele vem com um processador da AMD 7, o 5700U, que é um processador interessante, principalmente para quem não gosta de um notebook que fica esquentando tanto, porque a Intel ela esquenta mais do que os processadores da AMD nos aspectos gerais. Nós temos também aqui um notebook que ele vem com 256 de SSD, então não é tão indicado, se a gente levar em consideração o armazenamento interno, o modelo da ASUS seria mais apropriado para isso. Temos o Windows 11, temos uma tela também de 15,6 polegadas, olha só, a sua memória é de 8, mas se atente que ele só consegue dar um máximo de 12 GB, então isso acaba sendo um ponto também para você ficar de olho caso você queira fazer um upgrade, e ele acaba aqui até sendo mais indicado se você precisar utilizar para engenharia e arquitetura, porque esses processadores da AMD 7, propriamente o 5700U, ele vem com uma placa de vídeo que é a Vega 8, que acaba tendo um desempenho melhor que os outros modelos aqui de placa de vídeo integrada, que ocorre lá com o Intel i3, com o Intel i5. Nós não temos aqui o Intel Graphics, nem o Iris, aqui vai ser realmente da Vega que vai ter um desempenho melhor, então eu indico ele comparado aos outros modelos, caso você está procurando em notebook para você trabalhar com arquitetura, mas para estudar todos esses modelos aí vai te atender tendo um detalhe ou outro que eu já expliquei ao longo do vídeo. Mas eu quero saber agora de você, o que você achou desses modelos? Tem algum deles que você se sentiu mais atraído, chamou mais a sua atenção? Ou quem sabe o preço chamou mais a sua atenção? Comenta aí para mim, caso tenha alguma dúvida, deixa nos comentários, na medida do possível eu vou estar atendendo aí vocês respondendo, tá bem? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixa aí o seu like. E dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest, vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.